Que importante é a implementação de uma regulamentação, ou seja, como implementar esse processo todo importantíssimo, senão volta para trás de novo, concordo plenamente, tem que ser muito bem feito. Mas novamente, acho que essa convergência do jogo está acontecendo no mundo inteiro e um não existe contra o outro. Antigamente os cassinos nos Estados Unidos eram completamente contra o jogo online porque eles achavam que iam competir com o próprio jogo deles, sabe o que aconteceu? Eles perceberam que não competia, não somente não competia, como somava ou multiplicava. Hoje todas as empresas de jogo físico estão, de alguma forma, trabalhando juntamente com jogos online e várias modalidades. Concentra hoje, a gente sabe que tem de tudo. Então, eu sou a favor, obviamente, de que nós temos que seguir em frente com a nossa lei aí, que tem a Comunicidade da Economia e a gente tem que tentar ver se a gente consegue também atuar outras modalidades de jogo no Brasil. Ok. Ok.